Os cuidados com a saúde começam no portão da escola. Aferição de temperatura, higienização de mãos e pés. Alquim gel está em todos os ambientes da escola. As aulas presenciais na rede estadual de ensino foram retomadas em alguns municípios com revezamento de turmas, atendendo com 50% da capacidade das salas de aula para garantir o distanciamento social. As unidades de ensino têm seguido todos os protocolos de biossegurança. Com a escola toda preparada para receber tantos alunos quanto todos os servidores, com toda a parte de segurança, de higienização também, de manutenção dessa segurança para o servidor, para o aluno. Eu estou muito feliz que a gente está estudando na escola novamente, que vão e voltaram as aulas. No refeitório, todos os cuidados necessários. Os estudantes são acomodados por turmas e ficam em mesas separadas. Eu trago sempre duas máscaras e outras reservas, porque quando a gente lancha, eu sempre levo outra e daí eu troco depois que a gente lancha, porque ela fica muito úmida. Outro diferencial neste retorno das atividades é que enquanto 50% dos estudantes estão em sala participando das aulas presenciais, a outra metade estuda o mesmo conteúdo em casa, com o roteiro de estudos. Para que nenhum aluno fique desassistido. Então, se por um acaso a gente coloquei no meu roteiro duas páginas do livro de língua portuguesa e trabalhei três, eu vou no grupo de WhatsApp e informo aqueles alunos que ficaram em casa para eles poderem acompanhar também, porque todos eles estão com o livro também. E assim eles caminham junto. Os professores estão de parabéns, sempre que a gente precisa eles estão ali, estão se esforçando, né?